Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, Youtube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Douglas Neves, Douglas, prazer exato em recebê-lo aqui, a universidade agradece demais sua presença. A honra é minha de estar aqui, participar desse podcast com vocês, falando um pouco de futebol, principalmente da minha trajetória dentro da ferroviária. Douglas, você também é fruto do campo do Estrela? Você jogava lá com o Sidney, é isso? Eu joguei com o Sidney no Estrela, mas eu tenho algumas coisas antes, né, porque praticamente eu comecei no Palmeirinhas, no Palmeirinhas da Vila. Do Palmeirinhas houve uma briga do Luiz com o Sr. Jorge, o Luiz montou o Corintinhas, aí eu passei pro Corintinha. Do Corintinha que nós fomos treinar no Estrela, porque o Estrela que liberou o campo pro Corintinhas treinar. Então aí eu joguei também no Juvenil do Estrela. E antes de tudo, eu ia levar o almoço pro meu pai na antiga Anderson Clayton. Anderson Clayton. Campo do Aco, confinado o Cris Namurte Teixeira. Eu joguei também no Universal com o Cris Namurte Teixeira. Isso por volta de seis, sete anos de idade que eu ia, a gente tinha que levar o almoço pro pai e passava no campo duas horas, já ficava ali com o Murtão pra jogar. Foi aí que praticamente nós iniciamos. E você disputava os campeonatos da cidade com aquela rapaziada lá, né? Nós disputamos muito o Campeonato Dentro de Leite, que hoje não tem mais, né cara? No entanto que depois até que o Campeonato Dentro de Leite se tornou tão importante que construíram o Estádio do Aco. O Estádio do Aco hoje que é sintético, aquilo ali foi feito pra Dentro de Leite. Não podia jogar nenhuma categoria acima de Dentro de Leite ali. E ali praticamente que eram os campeonatos Dentro de Leite ali no Aco. E aí você depois, um pouco mais velho, vai pro Campo do Estrela? Um pouco mais velho eu fui pro Estrela e do Estrela eu fui pra Ferroviária. Eu cheguei na Ferroviária em 77, comecinho de 78. Saindo do Estrela numa época em que foi uma das principais épocas do futebol amador da cidade. Que houve praticamente um convênio, um acordo dos times Dentro de Leite, Juvenis, por intermédio do Sebastiãozinho, do Picolim, finado de Raul Abonini, de todos os jogadores que se destacassem no campeonato da cidade, que fosse primeiro pra Ferroviária, não pra fora de Araraquara. Então foi aí que foi eu, Sidney, Edmilson, o Dorival, o Vica, o Hermínio, muitos outros jogadores. Foi nessa época que nós fomos todos pra Ferroviária. Então você tinha o campeonato da cidade e os que se destacavam iam fazer teste na Ferroviária? Iam direto pra Ferroviária. Às vezes nem teste. Legal isso, hein? Era convidado mesmo já pra permanecer na Ferroviária. Porque eu praticamente não fiz teste. Eu fui convidado pra ir pra Ferroviária. Eu e mais alguns, né? Eu, o Dorival, o Sidney, Edmilson, o Vica, nós fomos levados pelo Dixalma Bonini, pelo Bazani, já pra integrar naquela época não tinha categoria de base. E era Juvenil A, Juvenil B e o Amador. Eu fui pro Juvenil B. Do Juvenil B eu passei pro A e do A eu cheguei na equipe principal. E que você chegou lá, quem treinava lá? Eu peguei, o primeiro treinador que eu peguei na Ferroviária foi o Bazani. Depois do Bazani veio o Sr. Florial Garro. Aí o Sr. Florial Garro se afastou também e o Bazani retornou. Mas a minha base toda foi feita praticamente com o Bazani. E a transição? A transição do Júnior pro Profissional foi em 1981. Eu subi com 18 pra 19 anos. Não tinha nem vencido a idade ainda de Júnior, que na época nem era Júnior, era Amador. Era com 20 anos que venci. Eu subi dois anos antes. Eu subi em 1980, 81, já tava na equipe principal. Quem te levou pra lá? Quem me levou foi o... Praticamente quem levou a gente foi o Mazinho, que assumiu naquela época, que deu as maiores oportunidades. Posteriormente o Sérgio Clérice, o Seu Vail. Todos esses treinadores também trabalharam com a equipe... Com os jogadores da base da Ferroviária. Seu Brida também foi um cara muito importante. Enfim, é difícil a gente ficar citando nome, mas esses foram os principais. E o principal de todos, o Bazani. Sim. E como era trabalhar com o Seu Mazinho? Ótimo. Além de um profissional que conhece da questão futebol, por ter sido um ex-atleta, ter sido um grande jogador de time grande, jogado a nível de Pelé, né? Era uma pessoa muito humilde, conhecedora, que nos ajudava bastante. Não tenho palavras pra agradecer. Entendi. E aí você chega num momento bom na Ferroviária, porque você tinha um time profissional já, que era um pouco mais velho, mas você tinha toda uma garotada ali que vinha subindo. Então, pra você ver, além dessa garotada, nós tínhamos jogadores experientes também, Carlos de Washington, Tião, Sérgio, Aranha, enfim, Bispo, todos esses jogadores a gente pegou. E nós pegamos uma fase na Ferroviária, eu, o Sidney, Marinho Rã, Marquinhos Ferreira, Dorival, o Marco Antônio, que, com o seu Diário de Lameiro, que assumiu a equipe principal. E nós, antes, isso antes de subir pra equipe principal, pra você ver como é que é as coisas. Naquela época não tinha treinador de goleiro. Sim. Então, o que é que ele fazia? Ele convidava nós às sete horas da manhã, esses sete, oito jogadores, pra fazer um pouco de musculação e chutar bola nos goleiros. Por isso que a gente tinha essa facilidade de bater na bola. A gente ficava das oito até quase nove horas só chutando bola nos goleiros, fazendo tudo que ele queria de chute de frente, chute de lado, cruzamento, cabeceio, tudo pra treinar os goleiros, porque na época não tinha treinador de goleiro. E vocês faziam a função. E pra nós foi excelente, né? E vocês faziam a função de treinador de goleiro e ainda treinavam. E aprendendo a chutar, coisa que hoje são poucos jogadores que tem esse dom de chute, de arremate, de longa e média distância. E aí vieram os primeiros campeonatos. Então, os primeiros campeonatos foi essa taça de prata, né? 80, 81, depois teve a taça de ouro, que nós chutamos também e fomos muito bem. Mas o que a gente, que você tem que ver, você pega a foto da equipe principal da Fiovelha de 1982, campeonato paulista da primeira divisão. Nessa foto, tem 11 jogadores. Marca bem, 11 jogadores. Desses 11, 10 da base. 10 da base. Só o Marinho Paranaense que não era da base. Desses 10 que sobrou, 9 de Araraquara. Só o Claudinho que era de Brotas, mas era da base. Então, pra você ver como é que era a ferroviária. Nós conseguimos jogar um campeonato paulista com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Só com a base. Só com a base. 10 jogadores da equipe principal, todos da base, formados dentro da ferroviária. E 9 de Araraquara, das categorias de base da cidade. Ô Douglas, mas isso era assim, porque eu acho que assim, vocês deviam sentir isso, né? O time perdia, chegava em casa, a torcida já estava ali. Eu sou criado na vila. Você é vizinho do Douglas? Eu moro na rua Bahia, ele mora na rua Ceará. Tem até uma história nossa que é importante as pessoas saberem. Porque quando eu cheguei na ferroviária, só tinha Douglas. Que ele foi antes do Palmeirinhas pra ferroviária, que o Douglas é 4, 5 anos mais velho que eu, no caso. Então, quando eu cheguei na ferroviária, só tinha Douglas. Aí eu comecei a treinar, comecei a me destacar, e passei pra equipe principal também. Aí não podia ficar dois Douglas. Aí ficou Douglas Onça e Douglas Neves. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que é apelido, mas não é, é nome próprio. Ele, Douglas Lima Onça e eu, Douglas Neves. Essa é a história. É outro jogador também, que é da, cria da, da vila. Como você me perguntou, nós terminar, nós tínhamos eu, Marinho Rã, Sidney, Miltinho, Divino, Edmilson, todos morando na vila. Então, quando você perde, como é que você anda na vila? Você entendeu? Nós tínhamos essa, essa obrigação de dar, nós estávamos em contato direto com o torcedor. Certo? Nós estávamos em contato direto com o torcedor. Então, era, era, é até hoje. A gente sente quando a equipe perde, apesar que hoje a gente está um pouco mais distante, porque mudou muito a situação em termos de SAF, de tudo, a gente já não, não, não se inteira tanto. Mas eu vou ainda no campo, vou lá, torço agora na Copa São Paulo, fui em todos os jogos. Os caras não pedem para você entrar em campo, não? Não, ainda não. Não, 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 já foi já, mas o nosso máster a gente joga, o nosso máster a gente joga lá dormindo, a gente está sempre brincando aí, está no sangue, não tem como. Entendi. E a sua estreia no profissional? A minha estreia no profissional foi praticamente, que eu considero mesmo em 82, né, no Campeonato Paulista, porque 80, 81, a gente fazia parte do grupo. Sim. A gente não tinha titularidade, não era jogador com contrato, a gente ainda era amador, era juvenil, júnior, mas a partir de 82, que eu me profissionalizei, né, a minha estreia foi num jogo contra o São Paulo aqui, Sérgio Clérez, nós jogamos dois jogos de time grande seguido aqui, nós jogamos contra o São Paulo e contra o Santos. Inclusive o São Paulo foi na final da Copa de 82, depois da Copa de 82, o São Paulo veio com Dario Pereira, Oscar, Nelson, Valder Pérez, Zé Sérgio, e eu tive a infelicidade, cara, uma das poucas torções que eu tive, uma das poucas contusões que eu tive foi nesse jogo, numa jogada com o Zé Sérgio, no gol do fundo lá, que ele sempre teve aquela facilidade de ir pro fundo e vir pra dentro, e eu saí pra marcar, quando ele fez que foi pro fundo e veio pra dentro, eu fui travar, torci o tornozelo e ele também. Saiu nós dois do jogo no mesmo momento, e ele perdeu uma viagem que o São Paulo tava indo pros Estados Unidos, ele ficou, não foi pra viagem, voltou pra São Paulo pra se cuidar, e eu também tive essa contusão no tornozelo, foi uma das poucas contusões que eu tive, foi na minha estreia no jogo contra o São Paulo. E aí então passa 82, vocês pegam uma taça de ouro em 83. 83. Aí foi... Você jogou essa taça de ouro em 83? Eu joguei um pouquinho no jogo contra o Botafogo aqui. Aquele 2x1? 2x1 contra o Botafogo aqui. Mas aquilo que eu te falei, os jogadores que estavam no grupo, poucos tiveram oportunidade de jogar, porque o time começou e terminou praticamente o mesmo time. As mudanças eram esporádicas, jogadores aí pontuais, que entravam mais era o Cardin, que era mais velho, que já tinha jogado no Santos, tinha até mais experiência que a gente, Cardin, às vezes o Zilinho, mas do resto era só pra compor mesmo, e nós somos muito bem trabalhados, por quê? Porque em 82 teve a convocação paulista sub-20. Dois jogadores do Corinthians, três do São Paulo, dois do Guarani, cinco da Ferroviária. Na seleção paulista sub-20. Em 82? Em 82. Eu, Sidney, Dorival Junior, Marco Antônio e Juarez. E depois o Marinho Rã foi pra Brasileira e foi campeão mundial. Então, pra você ver o nível que era a base da Ferroviária. Numa seleção paulista colocar cinco jogadores. Nossa, muita coisa. Hoje é difícil até colocar um, às vezes. Então, isso aí pra nós, essa nossa época foi muito boa. E você falou pra mim anteriormente do Sérgio Clérice. O Sérgio Clérice era um grande centroavante, foi um grande nome do futebol italiano, por exemplo. Como é que era treinar? Também. O Sérgio também. O Sérgio tinha essa facilidade de, mesmo ainda com dificuldade da língua, que ele veio da Itália, ele falava mais italiano do que português, mas sempre apoiou a base. Sempre deu oportunidade pra quem tinha condições, pra quem se dedicava. O Sérgio também. Não só pra mim, pro Sidney, pro Zé Rubens, Divino. Todos esses jogadores passaram na mão do Sérgio Clérice também. Aí depois você disputa essa taça de ouro? E depois disso? 84 eu fui emprestado pro União Mandeirantes. Lá no Paraná? Paraná. 85 eu voltei no Campeonato Paulista. E na metade do Campeonato Paulista, o Rafael Vera foi quarto colocado em 85, no jogo com a portuguesa. Que tinha aquele timar. Eu saí e voltei pro Rio Grande do Sul. Fui pro Esportivo de Bento e depois pra Pelotas. Pro São Paulo de Rio Grande. Por quê? Porque no Sul, naquela época, eles tinham essa mania de jogador alto. E forte. Eu era um meia canhoto, técnico, e com postura de 1,85m, 1,86m. Então, eu fiz três temporadas no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei em 86, no começo de 87, eu fui vendido pro Ceará. Tá, mas aí, como é que foi jogar no Sul? Muito bom. Muito bom. Porque é um futebol diferente. É um futebol diferente. Futebol diferente. é um futebol competitivo. Certo? Os clubes um pouco com responsabilidade de cumprir com compromisso. Não tive nenhum problema de receber pagamento, receber gratificação. Esse tipo de coisa. Que, às vezes, era normal, às vezes, você ficar, o clube ficar te devendo. E no Sul, não tive nenhum problema. No entanto, que eu joguei três temporadas no Rio Grande do Sul. Ficou três temporadas? Três temporadas. E depois você volta pra ferroviária? Volto pra ferroviária em 86. Aí, o seu Dudu queria me levar pro Uberaba. Que ele já tinha trabalhado aqui também, o seu Dudu. Eu trabalhei com o seu Dudu aqui também, como treinante. Você tá falando do Olegário. Olegário Tolói. Aí, um dia, eu tô lá no campo, eu fui lá o seu Dorival. Pai do Dudu Júnior, seu Dorival Silvestre. Chamou o Douglas, o Dudu tá em Uberaba e tem a intenção que você vá pra lá. Você quer ir? Se você quiser ir, eu vou conversar com o seu Aldo Comito, que era o dirigente. Sim. E com, se eu não me engano, era o doutor De Luca, o presidente, na época. Aí, eu falei, tem interesse trabalhar com o seu Dudu, não tem dúvida nenhuma. Aí, a Ferroviária não quis me liberar. Não me liberou pra mim ir pra Uberaba. Por quê? Não me liberou porque eles tinham interesse em me usar. Certo? O Bazani falou, não, o Douglas já tá nos planos, não vamos liberar. E não liberou. Morreu aí. Aí, no começo de 87, eu fui vendido pro Ceará. Por quê? Porque a Ferroviária tinha interesse no Rubens Feijão. Ah, o Rubens, aquele que jogou no Santos. Isso, o Rubens Feijão veio pra Ferroviária e o Ceará me comprou. Em definitivo, que eu falo, na época, eu até comentei com os dirigentes, eu não vou mais sair emprestado, eu já saí duas vezes, três vezes, agora eu quero ser negociado. Mesmo porque naquela época a gente tinha essa questão dos 15% que você tinha direito na negociação. Era uma das poucas condições que você tinha pra ganhar um dinheiro. Ganhar um dinheiro. E foi assim, aí eu fui vendido pro Ceará, fiquei no Ceará 87, 88, 89 e 90. Você jogou quatro anos no Ceará? Quatro anos. E como é que foi jogar lá? Bom, bom também, bom também. Só que não era como hoje. Hoje o Ceará tem uma estrutura invejável, né? A gente acompanha, o Ceará tem CT de treinamento, tem todas as condições. Na nossa época era como na Fimu Viária, era jogar. Você tinha um campo de treino e uma sala de musculação. Hoje não, hoje você tem alojamentos com ar-condicionado, com TV, com circuito interno, você tem quatro, cinco campos de treino, é diferente. A maioria dos clubes hoje, é por isso que às vezes ainda a nossa Fimu Viária continua ainda um pouquinho atrás, porque quem não tem um CT de treinamento vai ficar pra trás. Hoje tem que ter um centro de treinamento, porque o futebol mudou muito nessa questão. É o grande problema também, que depois a gente vai conversar do Água Santa. O Água Santa tem um campo de treino, tem muitas condições financeiras, mas não consegue uma área de terra pra fazer um CT de treinamento, vai ficando pra trás. Entendi. E aí você, quem você pegou lá no Seracão? Quem você jogou lá? Eu joguei com o Gerson Sodré, joguei com o Carlos Alberto Borges, o meu primeiro treinador foi o Moisés. O Homem do Raio. o Carlos Alberto, exatamente. Inclusive, meaçava chuva, ele papo vestiário. É verdade, ele sofreu a descarga no Parque Antártica e posteriormente o Seu Altair no São Paulo. Inclusive, ele tava aqui na Copa São Paulo o Seu Altair. Hoje ele tá com 70 e poucos anos e é o coordenador geral da parte de educação física do São Paulo. Ele era o preparador físico do São Paulo. Foi as duas situações de raio no São Paulo e no Palmeiras. Foi o Carlos Alberto Borges que jogamos junto no Ceará, o Marquinhos Capivara, Mauro Portalupe, irmão do Renato. O Ceará sempre teve bons nomes, né? Bons nomes, certo? O Argeu, Djalma, que jogou no Corinthians. Então, o Ceará sempre é time grande do estado, né? Então, foi essa minha passagem de quatro anos no Ceará. Você teve uma boa passagem pelo Nordeste, não é? Eu tive no Ceará. Do Ceará, eu fui campeão em 91 com o Campinense depois de 11 anos. Então, isso que eu ia te falar. Você é ídolo lá, né? Eu sou ídolo, tô na história do Campinense. Graças a Deus. Os meus, porque no ano que eu joguei três temporadas também, né? Eu fui, voltei duas, três vezes. E na última, em 91, nós somos campeões depois de 11 anos e eu fiz dois gols na final, certo? E, inclusive, tem outra passagem que é bom a gente contar. O Marcelinho Paraíba tinha 16 anos. Jogava na Campinense. Jogava no Juvenil do Campinense, no Júnior, né? Aí, na final, ele foi convocado porque nós tivemos um problema dele de cartão amarelo, tudo, ele foi convocado. No último jogo, nesse jogo da final que nós estávamos ganhando de 3 a 1, eu tinha feito dois gols na final, eu saí e dei a tarja de capitão pra ele, que a gente tinha certeza que ia ser um craque aí onde foi parar na seleção brasileira. Até hoje, ele me agradece. No entanto, quando ele veio aqui com a portuguesa, ele me deu duas camisas de presente. Lá em Curitiba, me tratou muito bem quando nós fomos lá com o Andraus, né? E a Ferroviária, que era uma parceria da Copa São Paulo. Então, o menino foi e venceu. Graças a Deus, E como é que foi ser campeão no Campinense, meu? Olha, você sabe aquele negócio, ser campeão é a mesma coisa quando nós fomos campeões aqui do Torneio Incentivo, porque às vezes as pessoas não sabem. A Ferroviária não é campeão da Copa Paulista, ela é bicampeã. Por quê? Porque nós já tínhamos sido campeões de 82, com um gol meu aqui, inclusive. Foi 1 a 0 aqui, gol meu, e lá contra o América nós perdemos de 1 a 0 e ganhamos por melhor campanha em 82. então era a mesma Copa, só que mudava o nome, em vez de Torneio Incentivo, agora é Copa Paulista. Sim. Você entendeu? Nós somos campeões de 82 também aqui pela Ferroviária. E é uma condição diferente, né, cara? Você chegar no final de um campeonato e ser campeão, independente de ser um futebol do Nordeste ou de São Paulo, campeão é campeão. Sem dúvida, sem dúvida. E valorizou muito para mim, porque fazia 11 anos que o campinense não era campeão. Sim. E eu fui campeão, fui eleito o melhor jogador do ano e artilheiro e ídolo da torcida. Graças a Deus estou na história do campinense. Você vai lá de vez em quando? Não, não fui, cara. Depois que eu voltei não fui mais. Inclusive, já me convidaram várias vezes, mas não tive oportunidade de voltar. E aí, então, você fica na campinense até 91 e depois disso. E depois de 91 eu vim para o CSA. Joguei no CSA. Na Alagoas. É, joguei no CSA no final de 91 para 90. De 90 para 91 no CSA de Alagoas. Inclusive, foi um ano que o CSA, praticamente, como a gente diz, nadou de braçada. Diretor do CSA, Cláudio Farias, presidente de honras, PC Farias. A nata política do país estava lá. Vice-presidente, Augusto Farias. Diretor-geral, Fernando Collor de Mello. Então, o CSA em 90. Pegou a nata do país na época. E época da eleição, né? Pegamos, não faltava nada. Treinador Givanildo. 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 Foi muito bom também o CSA em 90. Vocês foram campeões lá? Vocês ganharam o campeonato? Fomos campeões. Tinha que ser, né? Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Tá bom. E depois disso? Depois disso, eu voltei pra 91, eu voltei em 92 pro Campinense, num campeonato brasileiro, mas foi apenas três meses. Em 94, eu fui pra o... pra o esporte de Campo Morão. Também joguei em Campo Morão. No Paraná. Saiu do Nordeste e voltou pro Paraná. No campeonato paranaense. Porque eu tinha jogado com um goleiro, o Zico. Vocês já devem ter ouvido falar. O cara que fez o primeiro gol de goleiro, o Zico. Jogava no Cascavel. E ele tava no CSA. Quando ele saiu do CSA, ele foi pra Campo Morão e me indicou. Aí eu joguei 94 no Campo Morão. Em 95, eu fui pro Taquaritinga. Série A2. No Taquaritinga, eu não consegui jogar. Por quê? Eu vinha de uma contusão. Eu fiquei fazendo tratamento com o Juquinha aqui na fisioterapia quase três meses. Aliás, antes disso, eu fui pro Rio Branco do Espírito Santo. Não consegui jogar, voltei pra fazer tratamento com o Juquinha. Aí melhorei, fui pro Taquaritinga também, senti a contusão. Aí peguei e resolvi parar. Parei, vim pra Araquara, rescendi meu contrato com o Taquaritinga. Em seguida, o Alassi, que era o auxiliar técnico do Taquaritinga, assumiu a equipe. Mandaram o treinador José Roberto Fernandes embora e o Alassi assumiu e me convidou pra voltar pro Taquaritinga como auxiliar técnico dele. Começa... Foi aí que eu comecei. Começa a transição de jogador pra treinador. Pra treinador. Aí eu fui de auxiliar técnico do Alassi no Taquaritinga. Posteriormente acabou a Série A2, eu voltei pra Araquara e eu fui convidado pelo voo Ney Aiello pra trabalhar na Associação da Justiça, uma escolinha de futebol. Eu tinha parado de jogar, fiz o curso do Sindicato dos Treinadores e fui abrir a escolinha lá na Aja. De lá eu fui convidado pelo Del Grande pra vir pra Ferroviária. Inclusive, eu posso dizer pra você que o maior orgulho que eu tenho é que eu sou o único jogador da Ferroviária, profissional, que dirigiu todas as categorias da Ferroviária. Eu dirigi desde as escolinhas até o profissional. Passei pelas escolinhas, pelo 15, pelo 17, pelo 20, pelo profissional. No Sub-20 da Ferroviária, sabe quantos anos eu fiquei? Doze anos de treinador do Sub-20 da Ferroviária. E depois tive duas oportunidades no profissional. Antes da gente avançar nessa conversa aí de treinador, como é que foi migrar? Sair do campo, sair de dentro do campo pra lateral do campo? Pra mim... Como é que foi? Porque é diferente isso. É diferente quando você não vai rápido. Quando você fica em casa. O jogador para de jogar, fica em casa, não tem o que fazer, às vezes não tem uma outra formação. Então ele fica meio fora de órbita. Eu não, eu parei de jogar, já fui ser auxiliar. Então eu já dei uma sequência dentro do campo. Só saí de dentro e passei pra beirada. E você pegou os mesmos jogadores em Itacoalitim? Os mesmos jogadores. Que você jogava dentro de campo, você foi pra lateral? Exatamente, pra ser auxiliar do Wallace. Certo? Mas isso aí foi pouco tempo. Foi questão de quatro, cinco meses até terminar o Paulo Lúcio da A2. Aí eu já vim pra Associação da Justiça e no mesmo ano fui pra Ferroviária. Sim. Você entendeu? Aí eu fiquei conciliando a Ferroviária com a Justiça. Só que aí chegou uma época que eu tava nas escolinhas da Ferroviária. Então eu dava treino só de semana pras escolinhas e ficava na ÁGIA de sábado. Quando eu subi pro Sub-20, eu tive que sair da ÁGIA. Porque aí o Sub-20 treinava todos os dias e jogava aos sábados à tarde. Então aí eu abandonei a ÁGIA e fui só pro Ferroviária. Você falou que ficou muitos anos na base. Isso tem uma discussão que passa que é a seguinte. Como é que é treinar a base? Tem muita pressão de empresário? O que acontece é o seguinte. Eu não peguei essa fase. Eu não peguei essa fase de empresário. Essa fase de empresário é um pouco mais agora. Na minha época tinha empresário ainda, mas quem mandava no clube era os dirigentes da Ferroviária. Eu trabalhei só com dirigentes de Araraquara. Eu não trabalhei com o SAF que tem empresários. Não. Eu trabalhei com dirigentes daqui de Araraquara. Eleito pelo conselho, eleito pelos torcedores. A maioria deles eram de Araraquara. Você entendeu? Não tinha dirigente de fora. Os dirigentes todos eram daqui. Então, para a gente trabalhar na base era mais fácil. E outra coisa, a base na minha época não era profissionalizada. Hoje, a base é profissionalizada. Hoje, eles cobram muito resultado. Eu fiquei 12 anos. Nunca fui campeão. Mas fiquei 12 anos. Qual que era a minha função? Revelar jogadores. Passar jogadores para a equipe principal. Esse era o grande objetivo da base. Para você ver, voltando um pouquinho na minha época, o grande sonho que eu tinha quando eu saí do Estrela, do Palmeirinhas e fui para a Ferroviária não era ir para o Corinthians ou ir para o São Paulo ou ir para o Santos. Sabe qual que era o nosso sonho? De todos nós jogar na equipe principal. Da Ferroviária. É. E chegar na esquina, lá na vila, e falar assim, olha, eu jogo na Ferroviária. Esse era o nosso sonho. Hoje, não. Hoje, os meninos não sonham da base e passar para a equipe principal. Eles já estão sonhando com a Europa. Sim. Eles já acham que com o Sub-17 já vai ser vendido e já vai ser negociado. Eles não sonham jogar ali na equipe principal no campo de cima. Nós treinávamos no campo de baixo para jogar no campo de cima. E ficava lá antes do treino olhando quando abria a porta lá do vestiário do fundo que apontava o Turquinho, o Turquinho mesmo. Sim, que faleceu ontem. O nosso saudoso Turquinho. Olha, o Bazani precisava de três jogadores para completar o treino. Isso. Nós ali para ir completar o treino da equipe principal. Até o sonho de um dia já ficar, passar a se trocar lá no profissional e ficar na equipe principal. Esse era o nosso sonho. Hoje já não. Na minha época ainda tinha esse sonho na base. Você entendeu? Eu trabalhei com vários dirigentes, vários presidentes. Nunca teve um presidente que chegou para mim e falou, ó, esse tem que jogar. Nunca, nunca, não, 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 não. Eu tive uma vez, uma vez, um dirigente que eu não vou citar nome, não precisa, que ele me pediu apenas para segurar um goleiro. Douglas, vai vir um goleiro fazer teste, só que você, por favor, não libera, deixa ele aí, nem que for para ele aprender a jogar. Por quê? Porque é de um patrocinador da ferroviária que está investindo muito dinheiro na ferroviária e nós precisamos de ter esse menino aqui, pelo menos até o final do ano, pelo menos para a gente dar uma condição dele, de ver se ele serve ou não. Então, ele não vai fazer teste, deixa o... Mas, e para jogar? Não, se não servir, não joga, só joga quem serve. Treinar, a gente vai dar treinamento para ele. O dirigente me falando, você pode dar treinamento para ele, deixa ele participar, mas jogar, joga o melhor. Na ferroviária, joga o melhor. Foi a única vez, segurar um jogador. Mas nunca tive. Doutor, o Elso, Parelli, Bassani, qualquer um, nunca chegou a ter que jogar esse. Muito pelo contrário. Eu, pelo menos, eu tive total liberdade sempre para escalar, para avaliar, para dispensar, para contratar. Nunca tive nenhum problema. E como é que era o seu relacionamento com o Bassani? Muito bom. Com todos, o Bassani era uma pessoa que a gente diz que ele não se dava, não é não se dava o valor, ele não deixava mostrar a personalidade que ele era para nós em termos de profissional. O maior jogador da ferroviária em todos os tempos. Um cara que jogou em Corinthians, jogou em seleção brasileira, um cara que nos ensinou tudo praticamente. É isso que eu primo hoje, o que eu aprendi com ele. Por quê? Porque a gente fala que o jogador, o treinador de base, principalmente o treinador de base, ele tem que ser ex-atleta. Ex-atleta formado, por isso que quando eu parei de jogar eu fui estudar, eu vim estudar aqui. Daqui eu fui fazer o curso da CBF, eu fui fazer o curso da Federação Paulista, para você se preparar tanto teoricamente como na prática, porque quando você tem a prática, você pensa que você sabe muita coisa, mas tem a parte teórica que é importante, para você conversar com um preparador físico, com um fisiologista, até às vezes ouvir a conversa de um médico, então você tem que estar antenado. Mas o treinador de base, a essência dele é ser ex-atleta. Por quê? Porque ele tem que demonstrar o que ele pede. Se você vai fazer um treinamento de chute a gol, ou um treinamento de cruzamento, um treinamento de falta, se o menino bater errado, não tem como você falar para ele, você tem que ir lá e demonstrar. Era o que o Bazani fazia com a gente. Douglas, põe a bola ali no primeiro pau. Deu tum, errado ele vinha. Não é ali que eu quero, é aqui ó, tum com a canhotinha dele. E treinava repetição, né? E treinava repetição. Só que ele demonstrava que dava para fazer na prática, não só de falar. Então, essa é a diferença que a gente bate hoje. O treinador da equipe principal é diferente do treinador da equipe de base. Treinador de base, para mim, tem que ser um ex-atleta formado, estudado, para poder ensinar o que o menino precisa na questão de fundamento. porque o que falta muito hoje são os jogadores que estão chegando na equipe principal sem alguns fundamentos básicos, que a gente fala que é chute de perna direita, perna esquerda, domínio, esquerda, direita, cabeceio. Isso aí são fundamentos básicos que o jogador tem que saber. E às vezes tem garotos que chegam na equipe principal com essa deficiência. Depois da sua passagem pelas categorias de base, você deu um up aí, você foi um pouco mais longe. Então, em 2005 eu tirei a ferroviária do rebaixamento. A ferroviária estava para cair, estava em último lugar, eles mandaram o técnico embora na época, eu não sei o nome dele, eu sei que ele, o nome principal é o Pardal, conhecido como Pardal. Sim. Mandaram o professor Pardal embora e eu assumi. É, parece brincadeira, mas é, o professor Pardal, a gente tratava ele de professor Pardal e ele na vida profissional dele é professor Pardal. Porque eu não sei se era sobrenome dele ou o que que é, mas é o professor Pardal. Foi liberado, o Felveira estava em último lugar. Eu assumi no jogo contra o Rio Claro lá em Rio Claro. O Rio Claro precisava de ganhar da Felveira para ter um ponto extra nas finais do Campeonato Paulista da Série A3. Nós ganhamos lá, o Luiz Carlos Ferreira estava assistindo o jogo na arquibancada para assumir o time. O Luiz Carlos Ferreira é aquele treinador famosão, faleceu. Faleceu, estava na arquibancada assistindo o jogo. No vestiário, os jogadores se reuniram e falaram não é para tirar, não queremos que tire o professor Douglas, porque agora falta três jogos e ele vai ficar com a gente, vai vir outro treinador que não conhece ninguém. A diretoria se reuniu, liberou o Luiz Carlos Ferreira e eu continuei. Na quarta-feira, nós fomos jogando em Jabuticabal. Ganhamos de um a zero do Rio Claro lá. Inclusive, tem uma outra coisa interessante que me perguntam para mim quem é o melhor goleiro do mundo e eu falo que é o Luiz Henrique que jogou na Ferreira. Aos 42, um a zero para nós, pênalti para o Rio Claro, o Luiz Henrique pega. Isso também dá sorte, hein? Ganhamos de um a zero lá e o Rio Claro já estava classificado para as finais da Série A3. Ninguém dizia, nós fomos lá para tomar caceta e vir embora. A Ferreira estava em último lugar, praticamente. ganhamos o jogo de um a zero. Na quarta-feira fomos jogar em Jabuticabal contra o Jabuticabal e ganhamos de quatro a um. À noite, a Votupuranguense perdeu. A Ferreira já estava liberada do descenso. Do descenso. Em dois jogos. Fizemos seis pontos que ninguém contava. Aí, o que aconteceu? Quatro jogadores já foram embora. Paulo Krauss, os três do São Paulo que estavam emprestados já foram embora. Jogamos aqui contra o Barretos, perdemos de um a zero. E aí, empatamos com o Independente lá. Praticamente, o time tirou, saímos do rebaixamento. Aí, eu fui efetivado como treinador da Ferreira pelo pelo doutor Welson, o pessoal que comandava. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um problema sério. A Ferreira virou SA. 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 O Ferroviário virou SA. Só que o treinador da Ferroviária não pode trabalhar numa SA sendo funcionário público. Eu era funcionário público ou concursado. Você era funcionário público ou concursado? Concursado. Aí, eu fui informado que eu não poderia trabalhar na equipe principal porque a equipe principal era SA. Eu poderia trabalhar na base porque a base tinha um convênio fundo de esporte ferroviária para disputar jogos abertos, jogos regionais, jogos da juventude, e aí, eu poderia, como funcionário público, ser deslocado para lá para trabalhar nas categorias de base por causa desse convênio. Mas na equipe principal era uma SA. Aí, ou eu pedi a demissão da prefeitura ou saí da Ferroviária. Eu preferi me afastar e voltei para a equipe sub-20. Tipo, deu uma baixada e voltou para o sub-20. E fiquei como auxiliar do Márcio Ribeiro na equipe principal. Sim. E antes já tinha sido auxiliar também do Dorival. Quando o Dorival veio, eu também trabalhei com ele porque eu estava no sub-20. O Dorival ficou quanto tempo como treinador da Ferroviária? Ele ficou, acho que uns 4, 5 meses. E você era auxiliar dele? Eu e o Abelha. Eu estava no sub-20. O auxiliar direto dele era o Abelha. Ele me chamou, falou, ele me chamou de 10, ou 10, porque a gente sempre tratou por abelha. Eu era chamado de 10 porque eu jogava com a amizade. Até hoje, a gente conversa no zap, ele não me chama de Douglas, é 10. Ele falou, 10, você sabe que eu estou vindo, eu estou trazendo o Abelha como meu auxiliar, mas eu queria que você me fizesse um favor. Você está de treinador do sub-20? Olha a cabeça dele naquela época. Ele falou, você vai marcar todos os treinos do sub-20 fora do meu horário. Ou você treina antes ou treina depois, porque eu quero você aqui. Então, você dá o treino do profissional e sobe para ficar aqui comigo e o Abelha e vai me passando todas as informações do que tem lá embaixo. Aí ficava fácil trabalhar. Quatro meses só. E por que ele ficou quatro meses? Porque o time não andou. Como todo treinador, ele também estava iniciando, ele não tinha o currículo que tem hoje e a Filipe achou de trocar porque o time não andou, não engrenou. Ele veio achando que ia ser um trabalho a longo prazo e não foi. Essas questões a gente nem discute se está certo e ficou até errado. O time não foi. O time não andou. E futebol é assim aí, o treinador agora. Acabou de subir o time, infelizmente, com dois ou três resultados, já saiu. E futebol é assim, infelizmente. E foi essa a questão que eu trabalhei com o Dorival. Mas voltando na questão do profissional, da minha saída, eu saí e voltei para a equipe sub-20 porque eu poderia trabalhar. Aí o Américo montou uma equipe profissional. O Américo Brasiliense, você está falando, o time de Américo. É, disputando a segunda divisão. E o Celso foi muito bem no primeiro ano, no segundo ano, aí me convidou para ser o treinador. Aí que eu resolvi pedir demissão da prefeitura para seguir a minha carreira como treinador. Aí eu pedi exoneração da prefeitura como coordenador, monitor de educação física, mesmo porque eu já não queria mais ficar como monitor porque eu já tinha formação. Eu fiz o curso aqui na Uniara. De educação física. De educação física. Então, aí eu fui de treinador do Américo. Do Américo, eu fui para a Portuguesa Santista. Da Portuguesa Santista, eu tive uma passagem pelo Campinense, também. Como treinador? Como treinador também. E depois, eu fui para o Água Santa. Só que no Água Santa eu fiquei oito anos. Você ficou oito anos treinando no Água Santa? Oito anos no Água Santa. No Água Santa, eu fui no primeiro ano em 2013. 2012 para 2013. Foi o primeiro ano da segunda divisão. Eu fui como coordenador de base. Coordenador técnico da base. Para montar a base que o Água Santa não tinha base. Eu fui o Márcio, que era o treinador, que trabalhou comigo aqui na Fioveira, o Márcio Ribeiro. Falou, Douglas, eu preciso de alguém aqui para montar a base. Você conhece a questão de base. Eu fui e montei a base do Água Santa. Eu fui como coordenador e montei. Só tinha o sub-15. Aí eu montei o 11, o 13, o 15 já tinha, o 17 e o 20. Mantei praticamente um esqueleto de categoria de base. E eu fiquei como coordenador três anos. No quarto ano eu passei a treinador do sub-20. Quem te levou para lá? Quem me levou foi o Márcio, que me indicou. Márcio Ribeiro, que ele foi como treinador na bezinha do Água Santa. Quando o Água Santa saiu de Vars, aí se profissionalizou. Então você pegou o time desde lá de trás? Desde lá de trás. Eu peguei o primeiro ano. O primeiro ano do acesso. Como profissional? É, o primeiro ano como bezinha. Por quê? Porque tinha o vereador aqui, o João Farias, que é irmão do Paulo Farias, que era o presidente. O João Farias indicou o Márcio para ser o treinador quando resolveram se profissionalizar. Por quê? Porque o Márcio tinha muito acesso na Federação Paulista por intermédio do Reinaldo e do Zé Manuel, que era um da federação que também teve como dirigente aqui na Ferroviária. E o Márcio fez todo o trâmite para profissionalizar o Água Santa. Aí o Água Santa se profissionalizou. Quando se profissionalizou, ele virou treinador e eu fui como coordenador técnico indicado por ele para montar as categorias de base. Depois de três anos eu passei a treinador. Por quê? Porque teve a Copa do Mundo e quem foi campeão da Copa do Mundo no Brasil? A Alemanha. O que eles fizeram? Acharam de trazer um coordenador alemão. Lá no Água Santa? Lá no Água Santa. Coisas do Brasil. Falei, Douglas, nós vamos trazer um coordenador que é o Thomas. Por quê? O Thomas já tinha levado dois jogadores de Diadema para o Bayer Leverkusen, que eram jogadores de Diadema. E aí resolveram trazer ele. Mas aí vieram me questionar. O coordenador é você, mas nós queremos trazer mais um. O que você acha? Eu falei, mas dois coordenadores não vai dar. E se você pegar o Sub-20? Eu falei, por mim tudo bem. Vai ter alguma influência na minha situação? Não, a sua situação financeira não vai ter problema nenhum. Você vai sair de coordenador para treinador do Sub-20. Falei, tudo bem. Eu gosto do campo. Aí eu passei a treinador do Sub-20. Fiquei mais três anos no Sub-20. Disputamos Copa São Paulo, disputamos o Campeonato Paulista. E aí, quando deu a pandemia, na última Copa, na última Copa São Paulo, eu tive um problema com o presidente. Foi na questão que a gente vai voltar de querer... Influenciar a escalação do time. Você teve muito problema com isso no Agua Santa? Não. Só teve esse problema. Nem com o Thomas, o alemão, nunca tive problema. O alemão, tranquilo, na dele, nunca influenciou. Ele influenciava nas avaliações. Mesmo porque ele era um coordenador. Nas avaliações, ele dava palpite também junto comigo. Palpite assim, eu gostei desse, eu gostei daquele, o que nós vamos fazer, vamos ficar esse, vai ficar com aquele. Essas discussões de comissão técnica. Mas nunca chegou e, ó, vai ter que jogar esse. Não. Só o presidente. O presidente do clube? Essa Copa São Paulo, ele achou que tinha que jogar um menino que tinha chego de um empresário. Aí eu questionei ao Paulo, infelizmente, no ano que era pra ir o Flamengo, que o Flamengo desistiu da Copa São Paulo. Sim, eu lembro disso. Ficou nós e dois times, um time do Acre e um time do Espírito Santo. E mais o Flamengo. E o Flamengo não foi. Na segunda rodada eu já estava classificado. E ele achando que na segunda rodada eu estava classificado, eu tinha que jogar um menino que era do empresário que o empresário queria ver. Falei, Paulo, o problema é o seguinte, eu estou treinando o time há quase três meses, não vai ser agora na hora do jogo que eu vou pôr o cara que não treinou, que não jogou. Ele está aí inscrito, tudo, mas ele não foi titular ao longo da preparação. E o que ralou até agora? Na hora do jogo vai ficar... Eu deixo o cara fora? Aí eu classifiquei o time no meu negócio. Me dispensou e quem assumiu? O empresário do moleque. Mas não tem nada contra eles. Isso é questão de empresário, eu também não abri mão, eu poderia ter aberto mão. Se eu põe o moleque para jogar, eu estava lá até hoje. Só que não é da minha índole. Não dá certo, cara. Por quê? Porque você foi atleta, você foi jogador. Eu não gostaria que fizesse isso comigo como nunca fizeram. Na ferroviária a gente sempre jogou, sempre teve bom tratamento com relação a isso. E nesse episódio eu preferi sair do que fazer a vontade da presidência do clube. E você, então, treinou há muito tempo a categoria de base. Qual a diferença de aplicação de um treino de hoje para uma categoria de base com esse futebol que a gente vive hoje com aquele que você jogava lá atrás? Então. Como que você faz essa, como que você olha isso? Hoje, hoje mudou muito essa questão não só de base também de profissional, mas especificamente da base. Nós treinávamos muito fundamentos. Nós não tínhamos uma questão que tem hoje de fisiologista, fisiologia. Acabava o treino a gente ficar chutando bola o tanto que queria. Chegava antes do treino você podia ficar brincando com a bola. Certo? Você fazia treino técnico, você fazia cruzamento, você fazia chute a gol. Toda semana. Hoje, os treinamentos em função do como mudou o futebol, como mudou a parte tática do futebol, como mudou os treinamentos do futebol, o futebol ficou muito hoje em termos de intensidade. Hoje, se faz muito treino em espaço reduzido. Nós nunca treinamos em espaço. eu nunca joguei futebol de salão. Nunca joguei futebol de salão. Meu neto está jogando futebol de salão até hoje, com 13 anos, só vai parar agora com 14. E já está há 8 anos no São Paulo. Mas ele ainda está no salão e já vai fazer a transição para o campo agora no sub-14. Eu nunca joguei salão. Eu nunca joguei em espaço reduzido. Hoje, já não. Hoje, os treinamentos é de intensidade em espaços curtos, espaços reduzidos. você entendeu? É muito diferente a preparação física. Hoje, o jogador treina completamente diferente do que nós treinávamos. A gente costuma dizer, se nós tivéssemos treinado como se treina hoje, eu não teria jogado na seleção paulista, eu teria jogado na seleção brasileira. É, a gente fala isso, não só eu, a maioria dos jogadores. porque a gente, você imagina, você chegar oito horas no campo, você sair da sua casa, chegar oito horas no campo, aí sobe o túnel, aquele antigo túnel da ferroviária tinha a pista. Você chegar ali, o professor, ó, dez voltas no tempo, pode sair, sem aquecer, sem nada. Hoje, hoje o jogador, antes dele ir para o campo, ele vai para o refis. Porque, você veja bem, essa questão é o exemplo do Atlético Paranaense. Sabe como é que funciona o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense, o jogador chega oito horas no campo. Ele tem das oito às dez para passar por todo o departamento médico. Fazer a musculação que tem que fazer, ver algum tratamento que ele tem que fazer, fazer toda a anamnese com os professores, com os médicos. Dez horas, ele vai para o gramado. Das dez às onze e meia, ele faz treinamento técnico, tático, o que tiver que fazer. Das onze horas, onze e meia, até as duas, ele tem que retornar em todo o departamento médico, refício, para fazer tudo de novo, duas horas ele está liberado. Ele só treina meio período. Das oito às duas, ele faz tudo. É mesmo? Com toda essa condição. Você entendeu? Nós, na nossa época, nós tínhamos que fazer musculação. Como que era a nossa musculação? Nós subimos a escada, escadaria. Subir e descer a escada da fonte, do antigo estádio. Sim. Fazia, ali que era a nossa musculação. Fazer caminhada de dez quilômetros. A gente corria da Avenida Américo até na captação de água. Correndo para fazer caminhada. Agora, você imagina jogador profissional correndo na rua quando você perdia o jogo. Você acha que um jogador profissional faz isso hoje? Correr na rua? De forma nenhuma. Você entendeu? Entendeu? Então, mudou muito. As condições mudam muito. E depois nós vamos entrar num tópico principal, se der tempo, que é a questão do lei do passe. Então, isso é uma outra questão. Mas você, assim, na base, você treina o time lá. Aí chega o fisiologista lá e fala assim, Esse fulano não pode jogar. Aí você treinou o time o dia, a semana inteira com o cara. E aí chega lá o fisiologista e fala assim, não, esse cara... Não, mas ainda, em termos de jogo, em termos de jogo, você tem que acompanhar a ciência. Porque se o departamento médico, o fisiologista, chegar a profissional e não tem condições de jogo, você corre o risco de assumir a responsabilidade. O maior problema é durante a semana nos treinamentos. Você acaba o treino, quer fazer um chute a gol com o menino, quer fazer um cruzamento, quer corrigir uma coisa, vem sempre um... O professor dá uma seguradinha aí. O professor dá uma seguradinha aí. Por isso, que eu, orientado pelo professor Cássio, pelo professor Borim, que nós tínhamos um projeto grande na ferroviária com o professor Cássio, Douglas, vamos estudar? Falei, Cássio, pode fazer a minha matrícula que eu vou estudar. Por quê? Por que eu vim estudar? Para poder bater de frente com esse pessoal. A partir do momento que você tem uma formação, você fala, pode deixar que eu sou formado também, eu tenho educação física, eu tenho fisiologia do exercício, pode deixar que eu também sei, pode ficar tranquilo. Porque senão, eles querem comandar o seu treinamento. É isso que eu vejo muito. Aí acontece isso mesmo? Aí o garoto tem dificuldade na hora do jogo. Porque hoje tem poucas repetições. Nós repetimos toda hora, a gente ficava chutando bola no gol, o dia inteiro. Todo treinamento do Bazani tinha chute a gol, tinha cruzamento, tinha bater falta, ele vinha bater falta com a gente. Chegava no jogo, ficava fácil. Ô Douglas, por que que não tem mais gol de falta hoje? Exatamente isso. Não está se formando, não está se especializando no jogador que tem o dom. Porque bater falta tem as duas situações. Primeiro, você tem que ver o menino que tem o dom. E segundo, é repetição. É aprimoramento. E você não consegue treinar isso na base? Não consegue por quê? Porque não é que não consegue, é porque tem muitas competições. A base hoje, não digo a ferroviária, mas a base do São Paulo, Corinthians, tem todos os campeonatos que tem a equipe principal. Copa do Brasil, Libertadores, Sub-17, Sub-15, Seleção Brasileira. Joga direto também. Viaje para cima, para baixo. Não é como antigamente que a gente jogava só de sábado. A gente jogava de sábado, ao melhor, de domingo na preliminar. Eu, como treinador, já peguei jogando de sábado, porque já começou aquele negócio de estragar o campo. Então, nós saímos de domingo, da preliminar, para sábado da tarde. Eu jogava na preliminar. A coisa mais gostosa que tínhamos para nós é quando vinha Corinthians, Palmeiras, São Paulo aqui, a gente jogava na preliminar com 10 mil pessoas. porque duas horas abriu o estádio, duas horas começava a preliminar, porque o jogo de fundo era as quatro. O que que acontecia? Você ia bem na preliminar? Zé Roberto Fernandes, Wilson Luiz, Motuca, os caras, ó, vamos olhar esse menino aí para o tipo principal, porque eles já conheciam os meninos da base, a própria torcida conhecia. Hoje, eu quero ver um torcedor que não acompanha lá se conhece um menino da base. Ah, não são daqui? Os caras não são daqui, vêm todos de fora, a maioria de empresários. Nós éramos conhecidos por isso também, a gente jogava na preliminar, toda preliminar tinha jogo da equipe do sub-20 da Feuviária, ou amistoso ou campeonato paulista. Aí começou essa questão de chuva, estragar o gramado, a federação começou a intervir, o que que eles fizeram? Passaram o sub-20 para sábado, às 15 horas. Ô Douglas, vamos, né, pautar esse tema aqui agora. E a Lei Pelé? Excelente. Excelente. Para mim, como jogador, todo jogador de hoje deveria, toda vez que levantar de manhã, rezar e agradecer. E os clubes? Os clubes também, sabe por quê? Porque o grande problema é os dirigentes que não sabem fazer acordo com empresário sério. A maioria, o maior problema do futebol é isso, é fazer acordo com qualquer um. deixar alguns aliciar pai e mãe com promessas que não vai cumprir. É verdade isso? Isso ocorre muito no futebol? Corre muito, picareta. Picareta que promete que vai fazer teste, que vai levar, que deixa comigo, pega dinheiro do pai, pega dinheiro da mãe, leva o menino. Em Diadema teve um caso desse. O cara apareceu com sete, oito jogadores para fazer a avaliação, aí o presidente houve uma informação que ele estava com a casa dentro da cidade colocando o menino para fazer teste. E você não pode alojar garota abaixo de 14 anos. Foi outra briga que eu tive com o presidente do Água Santa, que ele queria alojar menino, que foi o presidente, não dá, Diadema é um perigo. Então, o maior problema é esse. Por quê? Porque se eu te perguntar, você acha que o PT só jogou no Santos porque ele quis? O Zico só jogou no Flamengo porque ele quis? Não. Tinha o passe preso. Quantas propostas não apareceram para o Douglas Onça na Feuviara? Só que nós tínhamos o passe preso. Nós não podíamos sair. Vou explicar bem rápido como é que era a renovação de contrato. Tá. Esse é certo. Eu ganhava na Feuviara um real. Para te dar o exemplo, um real. Acabava o meu contrato no final do ano, chamava a gente lá para renovar. Vamos renovar o contrato? Vamos. Ô, Douglas, tudo bom? Tudo bom? Você foi bem esse ano, hein? Pô, beleza. Agora você vai ficar no profissional definitivo? Você já tem contrato? Quanto você quer ganhar? Ah, presidente. Isso? Sete, oito diretores, assim, tudo o cara espertão, né? Tudo o cara já experiente, com um menino de 19 anos sozinho, porque não tinha empresário, não tinha procurador, não tinha nada. Era você que ia lá, não tinha pai, não tinha mãe. Você que ia lá. Ô, você ia passando assim, eu vou passar lá na sede para conversar. Você ia lá. Então, você ganha mil, esse ano nós vamos dar um aumento para você. Nós vamos te pagar mil e quinhentos. não, presidente, para mim não dá. Eu preciso ganhar pelo menos uns três mil, uns três reais, no caso. Ganhar um, preciso ganhar pelo menos uns três. Não, três não dá, que não sei o quê, pé, pé, pé. Vai para a sua casa, passa uma semana, pensa lá, você volta aqui. Você ia para casa. Passava uma semana, você voltava lá. Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de mil e quinhentos, de um e cinquenta, eu vou te dar um e setecentos. Não, presidente, eu preciso de três. Não, três eu não posso, não sei o quê. Ele fala o seguinte, você vai para casa, você não vai treinar, não vai jogar, e se aparecer algum time, eu te vendo, eu te empresto. Pode ficar em casa. Você ficava em casa mais quinze, vinte dias, você voltava lá e assinava por um e cinquenta. Como é que você vai ficar em casa sem poder jogar, sem poder treinar, sem ser negociado? Você está amarrado no clube. Você passa preso. Hoje não, cara. Hoje, o jogador só fica no clube, o clube só fica no jogador, se houver um comum acordo. Um atleta profissional hoje, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe seis meses antes de vencer o vínculo oficial. Você entendeu? Não tem mais isso. Acabou o contato. Nem espera acabar o jogador de alto nível, não espera acabar. Mas os que acabam, quer, quer, não quer, vou para outro clube. Você entendeu? Essa é a grande diferença. Nós estávamos como escravo. Por quê? Porque não tinha o reconhecimento. Chegava no final do contrato, eles pagavam o que queriam. Qual o profissional que o cara paga quanto quer? O profissional que dá o preço dele. Qualquer profissional, ele faz o salário dele, você paga ou não. Você não está trabalhando em uma instituição privada, como uma prefeitura que tem uma tabela salarial. Você é um funcionário que você negocia o contrato. Só que na nossa época não tinha negociação de contrato. Era do jeito que o clube queria. Por isso que a lei Pelé veio para libertar o jogador. Agora, essa questão de empresário, meu neto tem empresário. Ele tem 13 anos. Seu neto já tem empresário? Tem empresário. Tem 13 anos? Tem 13 anos. Ele joga no sub-13 do São Paulo. Mas no campo ou no salão? No campo. Ele já está há 8 anos no São Paulo. Ele tem empresário e tem contrato com o São Paulo. Só que o empresário dele paga escola particular, paga inglês, paga francês, ajuda de custo, nutricionista, fisioterapia, nutrólogo, paga tudo. Ele está fazendo um investimento no garoto. Esse é o empresário. Agora, tem empresário, ele tem contrato com a Nike. Seu neto? Neto tem contrato com a Nike. Como é o nome dele? Pedro Neves. Depois você pega aí no Instagram dele e você acompanha ele. Então, esse, ele está sendo preparado, esse empresário dele, lá na frente, se ele tiver que ganhar dinheiro junto com o Pedro, ele merece. Porque o meu neto está tendo uma formação. Você entendeu? Não está jogando futebol. Ele está dando todas as condições para o meu neto e sabendo que com 16 anos ele não tem nenhum direito mais. E podendo não dar certo. E podendo não dar certo. Exatamente. Tem a questão da dúvida aí, né? É. E 16 anos meu neto está livre. Porque ele só vai assinar um contrato profissional com 16 anos. Com 16 anos. Então, tudo que o empresário está fazendo agora, se lá na frente o meu gerro quiser ir para outro ou quiser ficar só com São Paulo, ele pode. Mas o meu gerro sabe da responsabilidade, né? Então, ele está sendo preparado assim para você ver como que mudou as coisas. Por que que ele está fazendo inglês e espanhol? Para jogar lá na Primeira Liga e jogar na Liga. Olha o que aconteceu com o Hendrick. O Hendrick não tem como dar errado. Ele vai chegar falando inglês, falando espanhol, ele vai chegar se comunicando. Que é o grande problema do treinador brasileiro. Nem do jogador, porque o jogador ele fica lá 2, 3 anos e ele aprende a falar. Ele fala, né? Ele vai se virar. O treinador não, ele tem que começar a se comunicar um dia antes da hora que ele chega no estádio. E como é que ele se comunica? Tem que estudar. Tem que estudar. É a vantagem do argentino. Que fala o espanhol, chega para o lado de lá e ele já consegue se... Não é questão de... De competência. De competência. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Hoje nós temos treinadores muito bem preparados. Mas acontece o seguinte, a língua influencia muito. E outra coisa, o futebol brasileiro hoje, pessoalmente quem está na Série A, Série B, está muito bem remunerado em relação a muitos países aí fora. Os jogadores, você fala? Os jogadores e os treinadores. Principalmente. Você vê quantos jogadores. Jogadores da América do Sul estão todos aqui. É ganhar mais, né? Os salários. E os que não vêm é porque os clubes daqui não querem. Porque se convidar, vêm. Você entendeu? O Brasil evoluiu muito nisso aí. Os gramados. Pô, você vê os gramados que a gente jogava e os gramados que se joga hoje. Você chega naquela arena lá e você senta, dá vontade de dormir na grama. Flávio? Estava falando da preparação. Guardiola, quando saiu do Barcelona e foi para o Bayern de Munique. A primeira entrevista dele já foi em alemão. Exatamente. E outra coisa, ele ficou estudando um ano e um ano e pouco antes sabendo que ia para lá e ficou se preparando em alemão para poder. É assim que funciona. Você entendeu? Eu falo para você. Essa questão de você ter a formação é muito importante. Porque quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física, a primeira aula que eu tive foi com o professor Cássio. O Cássio. E na sala só tinha ex-atleta. Basquete, vôlei, futebol, pessoal do Jiu-Jitsu, só atleta. Ele chegou e falou assim, pô, essa classe vai ser boa, hein? A classe vai ser fácil de dar aula, só tem ex-atleta aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um café e vou deixar aqui, vocês dividem, olha bem, dividem em cinco e vamos fazer um trabalhinho que eu já vou dar dois pontos na nota. São cinco a média, vocês já têm dois, eu tenho mais três. Beleza. Vocês montam um treinamento para mim, treinamentinho simples, e daqui a pouco eu pego, já vou, vem corrigir. E saiu lá naquele, naquela, ali do lado de baixo. Saiu. Aí chegamos, dividimos em cinco, pá, pá, o que que nós vamos fazer? Vai fazer isso, 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 isso. Tá, beleza, pá, todo mundo. Aí ele chegou. Ó, tá todo mundo pronto, chamou a menina, falou assim, recolhe para mim os trabalhos. Botou em cima da mesa. Nem olhou. Botou ali. Aí ele foi na lousa. Ó, vou fazer o seguinte, eu já vou dar um ponto pela participação. Agora, no treinamento, quem não colocou objetivo, duração, intensidade, meio, material, pré-competitivo, competitivo, que estágio que a sua equipe está, o trabalho não vale. Aí nós olhamos um para a cara do outro e falamos, é, nós não sabemos nada de educação física. É, mas é, você tem que estar, que nem ele falou, foi estudar inglês para poder falar inglês, alemão para falar alemão. Com certeza. Eu, como treinador, eu tenho que entender de preparação física. Não é que, eu nunca exerci a minha função de preparador físico. Mas eu sei, eu estudei, o que ele está fazendo certo ou errado. O preparador físico se apresentou para trabalhar com a gente, a gente já sabe, esse aí sabe, esse aqui não sabe, esse aqui vai ter que... Se adaptar. Se adaptar. Fale. Outro detalhe é, eu, quando era mais jovem, pensava, por que que o Parreira, treinador, nunca jogou em lugar nenhum, só que ele era preparador físico, era professor de educação física. Então, e aí entra a questão de base, que você citou, e profissional. Tem uma relação, hoje já está acontecendo no futebol profissional, que vai um dia, vai acontecer mais. O treinador do profissional, ele não precisa ser ex-atleta, porque ele vai na parte tática, técnica, porque o jogador já chega pronto. O da base tem que ensinar, é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem o treinador e o técnico, do basquete da NBA. O treinador, é o que vai lá no dia a dia com o atleta, fazer repetições. O treinador, o técnico, é aquele que escala a canha tática em campo, só faz o esquema tático, jogado ensaiado, eu quero isso, 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 mas o jogador tem que estar treinado. O futebol vai ter que chegar nessa situação, o profissional. Porque não dá também para um técnico profissional ficar perdendo tempo com um jogador para chutar, para cruzar, para cabecear. Por quê? Ele tem jogo todo dia. Você entrou num tema interessante aqui. Eu vi uma entrevista recentemente daquele cara meio doidão, que é treinador, como é o nome dele? O Lisca, doido? O Lisca. E ele diz assim, não... E doido não tem nada. Não, estou... Termo pejorativo aqui do apelido dele. Ele gosta, mas não tem nada. É, não tem nada. Assim, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, não, o futebol hoje é total. Então, por exemplo, o cara é lateral, mas ele é meia, ele é zaqueiro. É isso. Você treina isso na base? Ainda a gente está naquela situação seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que o atleta, desde as categorias de base, principalmente no profissional, ele tem que saber jogar nas posições mais próximas. O que é posições mais próximas? O lateral esquerdo, ele tem que saber jogar de atacante pela esquerda, ele tem que saber jogar de meia e dependendo da estatura dele, até fazer um quarto zagueiro ou um volante pelo lado esquerdo. São todas... Interligadas. Interligadas. Mesmo o cara do lado direito. Ele tem... O lateral direito tem que saber jogar... O Mike joga na frente. Sim, de ponta. lateral direito. Você entendeu? Ele tem que saber jogar de lateral direito, ele tem que saber jogar de atacante pela esquerda, de segundo volante, de meia. O Rafinha joga de meia às vezes. Então, o meia, ele tem que saber jogar de volante, primeiro volante, ele tem que saber jogar de atacante por dentro. Se ele for canhoto, ele pode jogar de atacante pela esquerda. Então, o atleta, ele tem que saber jogar nas posições mais próximas. Na base, você faz isso? É, o que... Tem que fazer. O que você não pode é querer inventar. Você pegar um zagueiro de 1,90m só que ele botar de centro-avante. Ele não tem a característica. Não adianta. É a mesma coisa se você pegar um atacante e botar de zagueiro. Cadê a característica? Porque existe uma coisa fundamental no futebol que é característica do jogador. O jogador tem que ser... Tem que ter noção da posição. Não adianta só por... Ah, tem que jogar assim. Você veja bem. O Bruno Pacheco. Tatá. O pessoal fala Bruno Pacheco, né? A gente... Eu falo... Eu e o Edmilson, a gente chama de Tatá. O Tatá veio pra gente no Sub-17 como meia-esquerda. Dia dando treino lá, tá? O Edmilson chegou pra mim e falou 10. Veja bem. Tatá, não sei. O Tatá não... De meia, cara. Porque o meia, cara, tem um... Tem um que a mais. Tem um que a mais. Tem um que a mais. O meia tem que ser um cara que eu joguei de meia. Não é a gente que... Mas o meia, ele é diferente dos outros. Principalmente o meia canhoto. Você vê esse Rafael Veiga, cara. O cara faigou de esquerda, faigou de direita, ele ataca, ele defende. É um meia. Você entendeu? O ganso, então, nem se fala, né? Sim. A qualidade. Aí colocamos o Tatá de lateral esquerdo. Aí o que virou. Mas é a posição próxima. De meia, ele só passou pra ala. Ele joga lá na frente, praticamente, no Fortaleza. Jogou no Ceará e agora no Fortaleza. Jogou em vários clubes de lateral esquerdo e ele queria jogar de meia. Mas não dava. Não dava. Não se adaptou. De lateral, foi um jogador de grande. Isso aí também é o feeling de quem está treinando. Por quê? Nas escolinhas menores, você faz o menino jogar onde ele quiser. Depois, de acordo com a característica, você vai direcionando. Isso é importante na base também. Por isso que, às vezes, a gente fala de profissional, mas o maior problema é na base. Tem que educar na base. Tem que fazer na base. O time que tem uma base forte é o Palmeiras. Quantos jogadores já vendeu da base e já jogou na equipe principal? E não tinha essa característica de base o Palmeiras. Nunca teve. Nunca teve, mas e hoje? Hoje é uma das... Desenvolveu. Por quê? Colocou profissionais competentes para trabalhar na base, para organizar, porque só precisa de um para pagar todos. Um paga o investimento de todos a base, hoje, com essa... Dinâmica que tem hoje. Dinâmica do futebol mundial. De valorização do jogador de futebol. Entendeu? São valores astronômicos. Que para nós, que estamos aqui no terceiro mundo, trabalhando com o Real, vender em euro. Você entendeu? Eu estava vendo uma reportagem do... Inclusive, está aí do Real Madrid. Apesar que aquilo ali também a gente não... Mais ou menos, quanto ganha cada jogador? Como é que o cara ganha 400 mil euros por semana? Faz aí, vezes seis. Seis, seis, quatro? Vinte e quatro. Dois milhões e quatrocentos mil. por semana. Está bom ou está ruim? Vinícius Júnior. Muita coisa. Conversamos aqui com o Douglas Neves. Douglas, prazerzaço falar com você. Foi um papo legal pra caramba. Prazer foi meu. O dia que precisar. Muito obrigado. Tem muito mais história. Não, vamos... Vamos aprimorando isso. Muito obrigado. No condomínio. No condomínio. T'boi. T'boi. T'abeio. T'beio. T'beio.